Escolas de todo o país contam com um programa para ajudar na gestão. É o IEDUCAR, uma ferramenta de graça do Ministério do Planejamento em que é possível guardar e acessar informações sobre alunos e professores. O acompanhamento escolar dos mais de 420 mil alunos das escolas públicas do Distrito Federal ganhou uma ajuda da tecnologia. Aqui foi implantado um sistema informatizado chamado IEDUCAR, que centraliza as informações de todos os alunos das mais de 650 escolas. Com todas as informações reunidas num único banco de dados, ficou mais fácil planejar as ações para toda a rede pública de ensino e acompanhar o que está acontecendo em cada uma das escolas. Por estar toda a rede num banco único, a central consegue fazer uma verificação em cada escola, quantidade de turmas abertas, quantidade de alunos, quantidade inclusive de professor. Porque a gente vincula hoje o professor na turma e a gente sabe quantos professores são necessários para ficar naquela escola, entendeu? Então a gente está tendo ganhos fantásticos. Nesta escola, por exemplo, estudam mais de 1.400 alunos. Pelo computador, a secretária registra dados como matrículas e transferências, dados pessoais de cada estudante e o histórico escolar, as notas e até as faltas dos alunos, além de informações de todas as turmas e até transporte e merenda escolar. Eu acho que melhorou muito a nossa rotina de secretário escolar, só pelo fato de ser online. Nós tivemos alguns cursos, né? Nós tivemos uns cursos para a gente poder se atualizar, né? E a gente está tendo um acesso. E o sistema que permitiu os avanços na gestão educacional é público, disponibilizado gratuitamente no portal do Software Público Brasileiro do Ministério do Planejamento. O uso do iEducar, no caso do Distrito Federal, gerou uma economia de mais de 90 milhões de reais para os cofres públicos. Para o governo federal, isso vem contribuindo para dar mais eficiência nos gastos e melhorar a administração pública em todo o país. E o site oferece mais de 60 soluções de tecnologia da informação para órgãos da administração pública em várias áreas. Temos programas voltados às diversas políticas públicas finalísticas, como é o caso da educação, políticas de saneamento, temos softwares de georreferenciamento e também softwares para chamadas áreas meio da administração. Então, softwares de patrimônio, softwares de gestão de pessoas, enfim, atividades necessárias ao funcionamento da administração. O portal iEducar pode ser acessado no endereço que aparece na sua tela.